Bem-vindos! Começa agora mais uma edição do seu programa de jornalismo social, o programa Malu Rodrigues Visita. E você acompanha comigo os destaques desta semana. Para a Secretaria de Estado da Cultura, para o Governo do Estado de São Paulo, é sempre um prazer poder apoiar a realização deste festival. Obrigada pela equipe Malu Rodrigues que está toda aqui hoje. Vocês estarem brilhantando ainda mais a nossa festa. O diferencial nosso são os mini-churros, né? Bastante gente aqui, que a gente contribui para as entidades. Eu agradeço muito você estar convivendo com a família Lucadema. Viu só que bacana? O programa mais uma vez está imperdível. Não saia daí que nós já voltamos. Férias no Rio Preto Shopping. Uma incrível pista de batinação no gelo para você se divertir. E muitas atrações. Traga a sua família. Rio Preto Shopping. O meu, o seu, o nosso shopping. O astro da Soul Music, Billy Paul, se apresenta em Rio Preto. Dia 28 de agosto, no buffet Manuel Carlos. Um show exclusivo e diferente de tudo que você já viu. Um espetáculo de emoções com sistema Open Bar e Open Food. Realização Heron. Laísa Corce e Zanovelo Eventos. Venha com toda a sua família conhecer Olímpia. A Orlando Caipira. Hospedado no Tuti Resort. Anexo Altermas dos Laranjais. Aqui tem diversão para todas as idades. E o sossego que seus pais merecem. Tem muita natureza, zoológico e o sensacional Rio de Correbeiras. Para as crianças se divertirem para valer, temos uma super equipe de recreação. Você nunca viu tanta diversão assim em um só lugar. Tuti Resort, em Olímpia. No final do mês de julho, São José do Rio Preto viveu o Festival Internacional de Teatro. E o programa Claro registrou um pouquinho para você. Acompanhe. 15º Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto. Nós estamos recebendo aqui Efren Colombano, que é o diretor do Proac CMS. Que veio prestigiar o festival, mais uma vez, porque você disse que já conhece, desde a época que ele era nacional. Desde a época da Dinorá. Sim, já faz muito tempo. Na verdade, faz muito tempo que eu não venho. Não a Rio Preto, mas ao festival. E para a Secretaria de Estado da Cultura, para o Governo do Estado de São Paulo. É sempre um prazer poder apoiar a realização desse festival, que é um dos maiores festivais do Brasil. E temos a sorte de que ele está no Estado de São Paulo. São José do Rio Preto, desde sempre, é um celeiro de artistas. E o teatro é muito forte aqui. Isso pode ser visto, inclusive, em pesquisas sobre hábitos culturais dos paulistas. Então, tem uma presença muito marcante, desde sempre. E, desde sempre, o Governo do Estado apoia a realização do festival. Então, como ela disse, desde que ele era nacional, a gente vem acompanhando o festival. Durante todos esses dias, em vários locais, em bairros, distritos, dentro do Rio Preto Shopping Center, dentro das principais cidades da cidade, a população terá acesso a diversas formas de manifestação teatral. Então, é muito bacana, muito bem selecionado. E a gente está muito confiante que o público vai gostar e muito. Já é uma tradição a Fred Navarro ser parceira do festival. Já é o sétimo, oitavo ano que a gente acompanha o festival. Isso desde 2007 e 2008. 2007 foi o ano de abertura da oficina. Então, desde 2008, a gente é parceiro do festival. E a gente sempre procura, então, dar ênfase na formação, que, na verdade, é a ênfase do programa Oficinas Culturais, que é um programa de 30 anos no Estado de São Paulo, que é a POES, que administra, junto com a Secretaria do Estado da Cultura. A gente procura contribuir também no lado de formação. A gente assiste os espetáculos, também apoia, mas o lado formativo, que é onde a oficina trabalha o ano inteiro, que é a programação trimestral da Fred Navarro, estamos indo agora para a programação já do terceiro trimestre, que é a estrutura, que é a pegada, vamos dizer assim, do projeto Oficinas Culturais do Estado. Vocês fazem também uma homenagem a Vladimir Capela, que faleceu em abril, traz uma reflexão. Perfeito. Sobre toda a obra do Vladimir, com grandes conhecedores, a Gabriela Rabelo, Dionísio Moreno, a Sibeli Troiano, enfim, a ideia é homenagear um autor recentemente falecido. Obrigada, Paulo. Eu agradeço a oportunidade e as oficinas também agradecem a oportunidade. Obrigado. Dica de saúde ocular, todas as semanas, aqui no Malu Rodrigues Visita, com o Dr. Guilherme Kiel Jr. É com você, doutor? Oi, Malu. Tudo bem? Vamos falar novamente sobre catarata. Hoje a gente sabe que cada vez mais cedo o nosso cristalino começa a embaçar. Sabe-se que após os 40 anos, a transparência e a nitidez das coisas que observando vão diminuindo. E além disso, nós vamos perdendo a visão de perto. Isso ocorre com a maioria das pessoas. Com o advento das novas lentes intraoculares multifocais, essa cirurgia pode ser feita da forma mais precoce possível. Inclusive, só há vantagens nisso, porque o cristalino está mais mole e a cirurgia a torna mais sem riscos. As novas lentes multifocais permitem uma boa visão de longe e uma boa visão de perto num grande número de pacientes. Consulte o seu médico oftalmologista e você verá que essa possibilidade só trará vantagens a você. Um grande abraço. Pelo segundo ano, Marcela Castellini, da Hoje C, Hoje Comunicação, faz a feijoada da Prez lá na Vila Conte. E o programa também, pelo segundo ano, acompanha. Rio Preto recebe a feijoada da Prez em sua segunda edição neste ano de 2015. E está aqui do meu lado a idealizadora e organizadora empresária, assessora de imprensa da empresa Hoje Comunicação, Marcela Castellini, que vai contar pra gente desse sucesso da segunda edição. Tudo bem, Marcela? Oi, Arthur. Tudo bem? Obrigada pela equipe Malu Rodrigues que está toda aqui hoje. Vocês estariam brilhantando ainda mais a nossa festa, essa segunda edição da feijoada da imprensa, da feijoada da Prez, que contagiou a todo mundo, né? Muita música, buffet Vila Conte, né? E a galera? A galera da imprensa só de Rio Preto? Não, a gente tem a turma de comunicação em geral, né? Eu até brinco. Não são só jornalistas, eu não sou jornalista, sou relações públicas, né? Então, são comunicadores em geral, de toda a imprensa. Tenho meus parceiros, meus clientes da agência, os patrocinadores, parceiros ao longo do ano, que a gente faz questão que eles estejam presentes na festa com a gente. E está uma delícia, né? Cerveja Budweiser. E tem também sobremesa, né? Você tem um parceiro que está com uma doceria aqui em Rio Preto. Os doces foram super aprovados aí, como você vê. Conta pra gente um pouco dessa parceria. Nosso parceiro Desejo e Sabor veio esse ano com tudo, com a gente na feijoada, montou um espaço dele, que foi uma loucura. Foi uma loucura. Acabou em pouco tempo e eram mais de dois mil doces. Foi um sucesso total. Só pra agregar e brilhantar ainda mais a festa. Com certeza. E você aí acompanha os detalhes aqui, as entrevistas e a gente curte aqui essa festa maravilhosa junto com você. Marcela, parabéns. Obrigada, Arthur. E que vem a terceira edição aí, né? Com certeza. A terceira edição já está certa. É com você, Malu. Dia So Mini Delícias. E eu estou ao lado do Márcio, que é gerente da loja, da loja Matriz, da primeira, porque a expansão é muito grande. São coxinhas? O que mais que tem na loja? Temos as coxinhas, né? E o diferencial nosso são os mini churros, né? Que aí eu tenho a coxinha de bolinha de queijo, a coxinha de carne, frango, calabresa e pizza. E o diferencial nosso que são os mini churros, doce de leite e chocolate. E o que você acha que pegou tanto, que as pessoas se apaixonaram tanto? É a receita? É a receita e a gratidão de todos os funcionários que estão presentes e fazendo isso merecer, né? E as coxinhas, elas são... Eu já experimentei, gente. Elas são simplesmente divinas. Você não consegue nem imaginar o que é. Elas são pitininhas, né? São, são minis. A gente somos pioneiros aqui, em Rio Preto e em região. Temos as embalagens num copo de R$ 2,00, que vem 15 unidades. O copo de R$ 5,00 com 40 unidades. A caixa de R$ 10,00 com 90 unidades. E a caixa de R$ 35,00 com 300 unidades. Quer dizer, uma coisa super bacana para fazer qualquer festa em empresa de aniversário ou para um dia a dia, que é uma delícia. Mas os churros é aquela parte que me tenta ainda mais. Não, os churros é uma delícia, é uma tentação nossa. E quem não conhece, pode parecer lá e comparecer para experimentar isso daí. Ó, Márcio, mas vamos contar um pouquinho da história da empresa. A empresa começou ali com a Tia Sou, que é a Solange, que todo mundo conhece. Trabalhou na CIP muitos anos, está na FATEC. Aí ela começou a expandir. Isso, começou a expandir. Hoje a gente está com três lojas, duas sendo franquia. O mês que vem irá inaugurar mais uma lá em Votoporanga. Olha que bacana. E mais duas em Rio Preto e outras dez em negociações. Olha que bacana. Quer dizer, já chegou em Votoporanga as coxinhas da Solange? Já, logo, logo tem mais. E tem no estado de Mato Grosso do Sul também, já está quase fechado também. A loja Matriz, ela está aonde? Ela está na rua Ernesto Vitorazo, no 750, no Jardim Vitorazo. Então, olha, parabéns e que vocês continuem com esse sucesso sempre. Obrigado, tá? Vocês também, tá? Obrigado. Dica de Saúde Bucal, todas as semanas aqui no programa com a doutora Alexandra Angelone, lá da Dentes Pai. Com você, doutora. Olá, Malu. Hoje as dicas são para as mamães. É o seguinte, tome cuidado. Eu que sou mãe de trigêmeos, a gente cai na tentação de experimentar aquela papinha, aquela comida gostosa das crianças. Então, tome muito cuidado com isso, porque a nossa boca é contaminada. E além do que, nós temos uma resistência que nós adquirimos de anticorpos com o passar dos anos. E a criança ainda não. Então, sendo assim também, aquele beijinho que mãe dá, aquele carinho, aquele amor que a gente tem de dar um selinho na boca, também passa muita bactéria. Então, minhas mamães queridas, como eu, que tenho tanto amor, a hora que a gente está caindo naquele perigo, naquela tentação, cuidado, porque a gente vai estar causando muitos danos, muitos maiores do que aquele amor da gente. Então, vai aí essa dica. Um grande beijo pra você, Malu. Beleza, estética, é com a Marcinha Murayama, lá do Centro Estético. Márcia Murayama, é com você, Marcinha. Hoje eu vou falar dos peelings químicos. É um excelente tratamento para manchas, rejuvenescimento. Porém, nós moramos numa cidade muito quente, de um sol muito intenso. É muito difícil trabalhar com esses peelings em outra época do ano. Estamos numa excelente época para fazer o tratamento. Ligue já e agente seu horário. Estamos aqui na Avenida Silvio Della Rovere, 271, próximo ao Condomínio Figueiro. O telefone é 3022-5344. E você está assistindo o Malu Rodrigues, visita aqui pelo NET Cidade. Não, saia daí que nós já voltamos. Confiança e experiência, aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974, no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade, sua empresa em boas mãos. Olá, a diretoria do Palestra Esporte Clube preparou um grande evento para que os palestrinos possam comemorar o Dia dos Pais lá no clube. Anote aí, no dia 15 de agosto, quem se apresenta no clube é a dupla César e Paulinho. Isso mesmo que você escutou, César e Paulinho. Antes, Ed Carlos se apresenta no palco para abrir a noite. Os portões se abrem às 8h30. Atenção, sócios que estão em dia com o clube. A entrada é livre, mas os ingressos devem ser retirados no Departamento Social até o dia 12 de agosto. O clube estará também vendendo mesas e camarotes. Na praça de alimentação, acontecem shows alternativos. Ligue lá no clube, lá no palestra, no Departamento Social e informe-se sobre o valor das mesas, dos camarotes e dos convites para não sócios. Telefone aqui na sua telinha. E eu te vejo lá. De Fusca a Véio não tem. De Fusca a Véio não tem. Você precisa conhecer a Ageripe. A Ageripe é o lugar perfeito para você viver sua maturidade com muito mais qualidade. Onde se realizam atividades que valorizam sua vida. Cumpre seu título e seja um associado. Visite nosso condomínio, Ageripe. Vida nova para a sua maturidade. Minhas amigas e meus amigos queridos. Cá estou eu, mais uma vez, trazendo uma super dica de lazer para você. Que tal passar um dia todinho na praia? Muito longe, sem tempo. Ah, ah. O Mirante Praia Clube fica a apenas 50 quilômetros de São José do Rio Preto. Na cidade de Olímpia, claro. Uma praia de areia branquinha. E todas as facilidades, como banheiros, duchas e um barzinho restaurante super transado. Um dia só de praia não é suficiente para você? Quer ficar mais dois dias? Quem sabe três dias? Eu tenho também outra dica. Hospede-se no Hotel Mirante da Bela Vista, que fica anexo ao Mirante Praia Clube. Construído estrategicamente no ponto mais alto da cidade, projetado com total estilo requinte e conforto. O hotel oferece aos seus hóspedes uma bela paisagem, apartamentos confortáveis e um bar elevado com vista para piscina, além do Mirante e da praia anexa, claro. Você sabia que o Hotel Mirante da Bela Vista é o único hotel do estado de São Paulo que tem uma praia artificial, bem anexa? Tá esperando o quê? Fique um dia, dois dias, ligue já e boa praia! E agora você acompanha a nossa cobertura no 19º Rio Preto, o Rodel Contribus. Pode rodar, Luiz? O 19º Rio Preto, o Rodel Contribus, o primeiro dia de evento. É claro que é o primeiro dia, as coisas estão em dano nos trinques, mas qual que é a expectativa, Paulo? É boa, né? Tem bastante gente aqui, que a gente contribuiu para as entidades. Hoje a festa é das entidades, a renda é toda deles. E o bom dessa quarta-feira é que é o dia de ajuste, né, Malu? Que a partir de amanhã, tudo tem que estar nos... Hoje foi uma correria, eu falei, eu precisava de mais sete horas para começar a festa, mas conseguimos começar. E com certeza, eu acho que ela vai ser boa de agora pra frente. Hoje são nove entidades que estão sendo beneficiadas. Exatamente. A Prefeitura Municipal, o Comissão Social e mais oito. Não vou dizer o nome, porque eu acho que eu vou esquecer de alguma aqui agora. Mas a gente faz isso há vários anos e faz bem fazer isso. Começar a festa ajudando as entidades e a partir de amanhã a gente pega aqui. Até domingo, qual que é a expectativa de pessoas que vão passar por aqui? É difícil falar, né? Depende muito do que está vendendo. Eu sei que está vendendo muito bem, mas a gente espera muita gente. Espera a casa cheia todo dia. Sexta e sábado, eu acho que vai dar muita gente. E domingo é um dia que vai surpreender também. Vai ser muito legal também que a gente tenha a final. Dia do Modão. Dia do Modão e o desafio do Hospital do Câncer de Barretos, que a gente vai ajudar o hospital. E as montarias? Começa com a PBI e o primeiro internacional, que eu tenho um americano e um mexicano que vai participar do rodeio também. Então vai ser muito legal. Vai ter uma disputinha entre esses estrangeiros aí com os brasileiros. Prova dos três tambores, rodeio de carneiro e o laço em duva também. Depois aí é só tirar férias. Exato. Ah, não é tirar férias, porque a gente tem as outras férias. Mas eu preciso... Depois daqui dava uns 15 dias pagando os estrangeiros da festa ainda, né? Fechando as contas, tudo. Mas é... Precisa descansar, porque isso aqui desgasta muito. É uma festa trabalhosa. Então olha, bom rodeio, Paulo. Obrigado, Malu. Um abraço a todos. O rodeio, ele faz parte da cultura, da história desse país. E quando se vê hoje, esse menino chamado Paulo Emílio, chegar ao patamar que ele chegou, e hoje eu vejo o sucesso dessa festa. E eu, como Rio-Bretense, tenho muito orgulho, porque essa festa traz divisas para a gente do Rio-Bret. Essa festa é uma festa turística. Ela traz pessoas do Brasil inteiro. 19º Rio-Bret do Rodo, eu contribuço. E nós estamos aqui no camarote da Lucadema, junto com o Júnior Martelinho Júnior e sua esposa Mônica. Malu, primeiramente é um prazer falar com você. A Lucadema trabalha no segmento de equipamentos para laboratório. Fabricamos e comercializamos para o Brasil inteiro. É uma empresa familiar, são mais de 30 anos de experiência dos meus pais. Os filhos agora dando andamento no negócio. E é isso. Trabalhamos a nível nacional, alguns países também da América do Sul. Muito trabalho, um ano difícil, mas é o momento de festejar também. A gente não pode só cobrança, cobrança. Agora é o momento de festejar. Vocês trabalham com equipamentos para laboratórios. São vários produtos. Sim, na verdade, hoje nós fabricamos a linha de equipamentos, mas atendemos as necessidades de laboratórios de controle de qualidade e pesquisa, em geral, desde os consumíveis ao mobiliário e a linha de equipamentos que é o nosso forno. Representantes de quase todos os estados. Onde não tem representante, atuamos também pelo departamento comercial interno. Enfim, todos os estados a Lucadema está presente, participando do dia a dia dos laboratórios no Brasil inteiro. E a Mônica é dentista, não ajuda na empresa. Não. Ela só dá aquele apoio moral que a gente precisa todo dia, né? É, com certeza. Apoio moral é deixar o sorriso de todo mundo bonito. Isso, isso mesmo. Agora eu estou aqui com o Luiz Carlos, mais conhecido como Martelinho, ao lado da Ludmila, que é a responsável pela publicidade, por pagando o marketing da empresa, e a Luciana, que embora seja farmacêutica, que foi para uma área parecida com um dos pais, faz o financeiro, é a responsável pelo dinheiro. É isso? Exatamente. Só a farmacêutica é responsável da empresa e também faço a parte administrativa. E Ludmila, é fácil trabalhar em família? É gostoso, é prazeroso. É, você poder, assim, não fazer só, não ter só aquele relacionamento familiar, mas, assim, poder tratar de negócio, você ter um retorno direto, assim, né? Pra todo mundo, pelo conforto de todo mundo, pelo prazer da família inteiro. É gratificante. Gratificante mesmo, eu como mãe vou falar, deve ser ver os teus filhos continuando o teu negócio. Eu sinto muito honrado e agradeço todo dia a Deus por os três filhos. O primeiro emprego é na empresa nossa. E eu chego. É uma coisa rara. Só que lá dentro não tem pai, minha esposa também trabalha. Eu tenho 35 anos de ramo, minha esposa tem 32 anos. Mas lá não tem pai, mãe e não tem filho. A minha experiência me faz eu cobrar mais. Tem vez que eu chego em casa, eu choro. Como que eu fui muito bravo com meus filhos. Mas é, assim, lá não tem moleza. Não tem pai. Eles são respeitados por serem profissionais. E agradeço a Deus que eles são profissionais. E eles discutem comigo profissionalmente. Vocês, todo ano, vocês estão aqui. Para você, como publicitária da empresa, é importante marcar a imagem e a marca numa festa que é a nossa cara do interior? Com certeza. O rodeio em Rio Preto é o maior evento que tem. E não tem como a gente não estar presente. Porque, tanto, assim, tanto pela parte institucional. Porque é um prazer poder mostrar a nossa marca. Quanto a parte, o endomarketing ali, assim, para todo mundo que trabalha junto. É um prazer receber os nossos parceiros, receber os nossos colaboradores aqui. E, assim, é muito gratificante poder estar aqui hoje. Poder estar junto com o Paulo Emílio. É a maior festa de Rio Preto. Todo mundo conhece. Não só aqui, mas na região, como no estado todo. Veja o martelinho aí. Eu agradeço muito. Fiquei muito feliz quando você entrou em contato. E, olha, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso. Eu agradeço muito você estar convivendo com a família Lucadema. É o início. O ano passado você passou por aqui. Nós não tivemos muito tempo de familiarizar. Mas, a partir de agora, eu tenho certeza que você também vai dar parte da família Lucadema. E, olha, é um prazer. E o programa de hoje já chegou ao seu final, agradecemos a você de todo o coração a sua companhia nestas visitas, aguardamos a sua companhia nas próximas visitas. Antes, passa lá no nosso portal, malurodrigues.com.br, notícias atualizadas todos os dias, várias vezes por dia. E deixe também a sua sugestão de matéria. E vejo você a semana que vem. Até lá! Amor sem ti